Eu queria fazer uma indicação, eu queria fazer uma indicação, presidente, que o plano diretor está parado nessa casa e que a gente precisa de movimentar esse plano diretor porque isso vai dar algum problema para o município e fora disso, não para o município. Os comerciantes, construtores, loteadores estão sendo atrapalhados no crescimento da cidade porque não sabem o que pode fazer. Então, a gente tinha que tomar a decisão de novo desse plano diretor, estudar e para que a gente possa fazer a aprovação desse plano diretor. E nisso, há muito tempo que eu venho brigando pelo polo industrial ou condomínio industrial, o que seja para que a prefeitura ou condomínio industrial. Então, desde o meu primeiro mandato que eu tenho brigado por isso e a gente vê os outros municípios igual ao Pada crescendo, Itaperuna, a gente nem sabe onde pode fazer a indústria mais com esse plano diretor novo, que a gente não sabe como que vai ficar. A própria prefeitura hoje não tem como nem indicar onde você pode abrir uma empresa, de qual tipo. Então, nós temos que resolver esse problema do plano diretor. E uma outra coisa que a gente viu, não sei se foi outubro do ano passado, o STJ julgou que as prefeituras estão autorizadas a colocar o nome das pessoas no cartório e com a obrigação até mesmo para que se seja executada que tem que ser feito isso primeiro. E a gente vê que a prefeitura de Itaperuna, o cadastro imobiliário, o cadastro até de empresa é muito caótico e que muitas pessoas estão sendo executadas e aquele imóvel não é da pessoa. Eu tenho um exemplo mesmo, que eu fui ver no meu cadastro lá para ver se eu tinha algum débito, eu saí com oito imóveis no município de Itaperuna. Então, é até um risco de um tribunal de conta, um ministério público, pegar e fazer um pedido na prefeitura se eu tenho alguns bens e não confrontar com os bens que eu coloco na minha declaração de renda e nem declaro para a justiça eleitoral. Então, eu acho, e estava no meu CPF, que fosse só no nome não tinha problema. Na hora que eu puxei pelo meu CPF, saiu imóveis que não são meus no meu nome. Então, eu vou ter que ir lá resolver. Então, eu acho que a prefeitura, se isso aconteceu comigo, deve acontecer com muitas pessoas e se a pessoa for colocada em um processo de judicial, cobrando um imposto desse, se negativado o nome do cartório, olha que trabalho que vai dar para a prefeitura em indenizações. Então, eu acho que tem que, a prefeitura faz uma indicação para que a Secretaria de Receita, Secretaria e o próprio gabinete, faça um recadastramento de todos os contribuintes do PTU e de registro de empresas, para que não possa vir acontecer isso com outras pessoas. E também, a gente vê que todos os municípios, muitos municípios no ano passado, de agosto a dezembro, porque o país está passando essa dificuldade, fizeram refeis. Nós chegamos a pedir à prefeitura, à Secretaria de Receita, não tomaram a decisão e a gente vê hoje uma necessidade muito grande que o prefeito possa mandar uma lei por aqui de refeis para que os contribuintes possam acertar esses impostos com uma condição melhor e com um tempo maior. É isso o meu pedido hoje. Muito obrigado. Até mais.